Oi pessoal, meu nome é Brander, eu sou acadêmico do curso de odontologia da UFVJM e hoje eu vou apresentar para vocês um relato de experiência da Liga Acadêmica de Periodontia, a LAP, da UFVJM, em uma competição entre ligas acadêmicas. Falando um pouquinho da nossa liga, a LAP, ela foi fundada no ano de 2019, então recentemente ela fez dois anos de criação e desde então ela busca fomentar o conhecimento dos membros, tanto discentes quanto docentes, em assuntos relacionados com a área de periodontia. É claro que sempre seguindo o padrão das universidades, das ligas acadêmicas, no que tange o tripé ensino-pesquisa e extensão. Bom, com o advento da Covid-19 e da pandemia, as universidades tiveram que passar por uma fase de adaptação, onde todas as atividades que eram realizadas antes em caráter presencial passaram a ser realizadas de forma virtual, consequentemente isso acabou atingindo também as ligas acadêmicas, os projetos de extensão e pesquisa. Então a nossa liga buscou estar adaptando as atividades de forma a não interferir na qualidade do ensino dos membros. Dentre essas adaptações, a gente teve o Instagram se tornando bastante ativo no que tange ao compartilhamento de informações a respeito de saúde bucal, principalmente envolvendo a área de periodontia, e foi a partir disso que a gente recebeu um convite da National Osteology Group Brasil para participar de uma competição entre ligas acadêmicas, que aconteceu nesse ano de 2021. Esse grupo, ele é associado a uma fundação que fica na Suíça, que é a Osteology Foundation, que trabalha com a educação envolvendo tratamentos regenerativos em saúde bucal. Então eles propuseram uma competição que girou em torno da seguinte temática, como otimizar o acesso a tratamentos regenerativos para comunidades carentes. Então toda a competição, ela girou em torno da resolução dessa problemática. Participaram dessa competição um total de 11 ligas acadêmicas de vários estados do país. Em Minas Gerais, a gente tinha como representante a LAP. A competição, então, ela contou com duas fases. A primeira fase, ela consistia em uma confecção de um vídeo com duração máxima de cinco minutos, que deveria responder essa problemática que eles propuseram. Então os membros deveriam discutir aquela pergunta, aquele tópico, e em cima disso eles iriam trabalhar em maneiras de resolver essa situação. Então de otimizar o acesso à população carente a tratamentos regenerativos. Esses vídeos, eles foram postados na plataforma da Osteology e os vídeos mais curtidos, os cinco mais curtidos, eles passariam para a segunda fase, que era composta pela apresentação dessa proposta, desenvolvida pelo grupo, pela Aguiliga Acadêmica, em um webinário, que teria a presença de alguns avaliadores, de uma banca, e essa banca iria selecionar os três primeiros colocados. Esses três primeiros colocados, eles receberam uma quantia em dinheiro que foi revertida a causas sociais. O objetivo desse trabalho, então, é expor um relato de experiência referente à participação da nossa Liga na competição, promovida pela National Osteology Group Brasil, de forma a expor também como que se deu a contribuição para a formação acadêmica dos membros discentes, que fazem parte da Liga. Para a gente conseguir a coleta de dados para o desenvolvimento desse trabalho, a gente realizou uma análise qualitativa de todas as atividades desenvolvidas no decorrer dessa competição. Então, foram analisadas as orientações da osteólogia, o material utilizado para a confecção do vídeo, o próprio vídeo em si, além das informações contidas nas mídias sociais do grupo organizador da competição. Então, volta e meia, eles mandavam algumas orientações a respeito da competição, a que pé estavam as ligas. Então, a partir de tudo isso, a gente conseguiu construir esse relato de experiência. Na primeira etapa, então, que foi a etapa do desenvolvimento do vídeo, com duração máxima de 5 minutos, a gente buscou responder o tópico, a gente buscou responder a problemática apresentada, que era a questão da otimização do acesso aos tratamentos regenerativos. E aí, a nossa proposta, ela gerou em torno de dois viés. O primeiro deles era com relação a ações de promoção de saúde. Então, a gente voltou muito para a parte da odontologia preventiva. A nossa ideia com isso era reduzir o número de pacientes que necessitavam de tratamentos regenerativos complexos. Porque isso se deve, muitas das vezes, à falta de informação dessas populações, dessas comunidades. Então, o objetivo dessas ações era de trazer a essa população informação sobre saúde bucal, sobre como prevenir os principais agravos bucais. A gente também buscou trabalhar com a população que já estava, que já possuía doença e que, consequentemente, necessitava de um tratamento reabilitador, a partir de uma parceria público-privada. Porque a gente sabe que nem todas as modalidades de tratamento regenerativo são oferecidas de forma gratuita. Então, muitas delas precisam ser pagas. E a gente sabe também que, como se trata de comunidades carentes, elas não possuem recursos financeiros para conseguir tal tratamento. Então, por meio de uma parceria público-privada, a gente buscou estar desenvolvendo uma forma de esses tratamentos regenerativos chegarem a essas populações de forma que elas não tivessem que pagar um preço tão alto ou que não tivessem que pagar nada. Infelizmente, a LAP não conseguiu passar para a segunda fase, porque a gente acabou ficando em sexto lugar, recebendo apenas 95 curtidas. E a Liga que ficou em primeiro lugar foi a Liga Acadêmica de Diagnóstico Odontológico da Unieuro, com 246 volts. Então, todas essas cinco ligas aqui, que ficaram acima dessa linha tracejada vermelha, foram as ligas que passaram para a segunda fase, que era a participação do webinário com a presença da banca. Apesar da Liga não ter sido selecionada para a segunda fase, foi possível perceber que a competição contribuiu bastante principalmente para a divulgação da nossa Liga no cenário nacional, já que participaram ligas de várias regiões do país, além de contribuir também para o desenvolvimento pessoal e profissional dos próprios membros que participaram da confecção do vídeo, de todas as atividades que envolveram a competição, uma vez que eles tiveram que se reinventar para tentar responder uma problemática, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. A gente sabe que muitas pessoas não são abrangidas por serviços básicos, não só de saúde bucal, mas de saúde, e que algumas propostas precisam ser criadas, precisam ser discutidas e levantadas, para que a saúde brasileira tome rumos que, de fato, possa atender a população. Essas foram as minhas referências, pessoal. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, em nome da Liga Acadêmica de Periodontia. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mariana, sou acadêmica de enfermagem da UFVJM, e apresentarei o trabalho com o título Imunização sob a perspectiva de uma população residente em distritos do município de Serro, Minas Gerais, com as coautoras Mirtz, Heloísa e Ana Carolina. Introdução. As vacinas são essenciais para o controle de doenças, representam uma grande conquista para a saúde pública e possuem um ótimo custo-benefício. Porém, a decisão de não aceitar a vacinação tem se apoiado em diversos fatores e questionamentos. Problemática a ser resolvida. Conhecer os argumentos usados por indivíduos que recusam a vacinação e o que os trabalhos científicos trazem em relação a esses argumentos. Esse trabalho objetivou descrever argumentos e fontes utilizados por pessoas que evitam a vacinação. Metodologia. Este estudo de delineamento qualiquantitativo com abordagem descritiva e exploratória originou-se de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM. A coleta de dados aconteceu entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, por meio de entrevista estruturada realizada em visitas domiciliares em Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, que são distritos do município de Serro, Minas Gerais. A amostra foi composta por 30 indivíduos que evitam a vacinação para si ou seus familiares. A técnica bola de neve foi utilizada para definir essa amostra, onde as pessoas foram indicadas pelos agentes comunitários de saúde que atuam nas unidades básicas de saúde das localidades e pelos próprios participantes da pesquisa, conforme o objetivo do estudo e o ponto de saturação pautou o fim da pesquisa, pois diante das semelhanças das respostas coletadas, novas entrevistas não trariam novidades para o estudo. Posteriormente, os dados foram analisados com o auxílio do software Atlas CI8, que permitiu recortes importantes relacionando unidades de registro e as unidades de sentido dos dados coletados. Resultados. Muitos indivíduos têm receios de que as vacinas causem queda do sistema imunológico. Porém, vale ressaltar que quando uma vacina promover a suspensão temporária do sistema imunológico, essa será insignificativa diante dos riscos impostos por patógenos. O medo dos eventos adversos podem associar-se aos eventos trágicos já ocorridos na produção das vacinas, como a falha da produção da vacina da poliomielite, baseada em vírus inativados, em 1955, dentre outros. Diante dessas adversidades, muitos esforços foram investidos para garantir maior segurança na fabricação e no uso das vacinas. Um exemplo disso é a formulação de vacinas baseadas em vírus inativados. Por conter vírus inativados, evitam os eventos adversos graves, observados nas formulações atenuadas. Os eventos adversos podem estar relacionados aos adjuvantes, estabilizantes, conservantes e antibióticos utilizados nas primeiras etapas da preparação vacinal. O formaldeído, utilizado na etapa inicial de algumas vacinas, como o agente inativador de toxinas ou partículas virais, tem sido relacionado a alguns eventos adversos, como o eczema e até câncer. Entretanto, estudos que avaliaram a ocorrência de câncer com o uso de formaldeído comprovaram a associação após exposição a grandes quantidades ou pela exposição frequente, ou seja, condições que não se aplicam às vacinas. Há também evidências de que alguns eventos adversos decorrem de fatores genéticos e outros são considerados como dependentes de fatores individuais. Esses eventos adversos devem ser notificados para alimentarem o Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos pós-vacinação e para receber orientações de uma conduta correta diante dessa situação. Além disso, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, diretamente articulado com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, garante a qualidade dos imunobiológicos distribuídos, cujas taxas de rejeição são inferiores a 1%. Quanto aos embasamentos desses indivíduos, a antroposofia acredita que forças empregadas para o enfrentamento de algumas condições de saúde poderiam desenvolver definitivas capacidades, habilidades para a saúde física e espiritual, sendo assim, vacinar a criança poderia tirar dela a possibilidade de enfrentamento de tal doença e transformação. Porém, considera-se importante zelar primeiramente pelo risco individual e coletivo dessas doenças preveníveis, antes de questionar o possível benefício imunológico para a criança individual. Já os fitoterapeutas consideram que a vacina da gripe possui um escopo e eficácias limitadas. Entretanto, essa vacina possui aspectos positivos e já foi comprovado que ela pode reduzir infecções e complicações por influência. Os homeopatas são defensores da imunização homeopata, em que ocorre a diluição do agente infeccioso e administra-o por via oral. Dois casos em que pacientes seguiram conselhos dos seus homeopatas e administraram a imunização homeopática contra a malária antes de viajarem para uma região epidêmica foi ineficaz e os pacientes contraíram a doença, sendo que um deles teve falência múltipla de órgãos. Infelizmente, milhões de pessoas se encontram diariamente nas plataformas digitais e compartilham diversas informações que são consideradas supostamente científicas, mas repletas de informações errôneas, resultando assim na queda da cobertura vacinal, aumento das doenças imunopreveníveis e morte. Conclusão. A divulgação de informações fidedignas sobre as vacinas contribuirá para a desconstrução de informações sem embasamentos científicos. No momento da vacinação, as pessoas deverão compreender os riscos e serem esclarecidas quanto à baixa probabilidade de complicações e reações mais graves. As vacinas disponibilizadas à população possuem segurança e eficácia comprovadas cientificamente, tornando-se assim grandes aliadas ao propósito de reduzir doenças infectocontagiosas e seus impactos na vida do ser humano. O enfermeiro é um ser de grande importância nesse processo e deverá criar estratégias para identificar os motivos da recusa e hesitação vacinal e desmistificá-los com embasamentos científicos. Agradecimentos. Gostaria de agradecer todos os coautores que me apoiaram e me ajudaram durante a pesquisa e todos os entrevistados que se prontificaram a responderem os questionários. Também agradeço a você que se interessou por esse trabalho e por essa apresentação. Muito obrigada. Olá, meu nome é Matheus Avila, sou aluno do curso de fisioterapia da Universidade Federal dos Vários de Ectuã em Bucuri e vou apresentar o trabalho intitulado As Diferenças Clínicas Ecocardiográficas e Funcionais entre Idosos e Não Idosos com Cardiopatia Chagásica. Também participaram desse estudo Pedro Figueiredo, Lucas Frois, Wesley Silva, Vanessa Pereira de Lima e Henrique Silveira Costa, todos também da UFVJM. Então, introduzindo um pouquinho sobre esse assunto, atualmente, com a mudança desse perfil epidemiológico e os avanços na terapêutica, pacientes com cardiopatia chagásica, eles possuem uma maior expectativa de vida. Porém, além dessa população, estudos com idosos ainda são bastante escassos, por isso, nós direcionamos nossos objetivos em verificar essas diferenças clínicas, ecocardiográficas e funcionais entre esses pacientes que possuem cardiopatia chagásica, sendo pacientes idosos e não idosos. Então, foram inclusos nesse estudo 64 pacientes com cardiopatia chagásica, sendo a maioria era do sexo feminino e possuíam a classificação funcional NIRHA 1 e 2, sendo que desses 64 pacientes, 16 eram idosos com uma média de idade de 66,4 anos e um desvio padrão de 4,1 e 48 não idosos com uma média de 49,5 e um desvio padrão de 6,5 anos. De forma que esses pacientes eles passaram por uma avaliação clínica, uma avaliação ecocardiográfica, também realizaram o teste egométrico e também passaram pelo questionário do nível de atividade física, pelo perfil de atividade humana. Sendo assim, as diferenças entre esses grupos foram determinadas pelo teste T para amostras independentes ou menor item conforme apropriado para cada grupo no caso. quanto aos nossos resultados, ao exame clínico, os idosos apresentaram uma maior pressão arterial sistólica em relação àqueles não idosos. A gente consegue ver aí que esses pacientes idosos possuíam em média uma pressão arterial sistólica de 130 e os não idosos com uma pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio. e esses possuem uma diferença estatisticamente significativa representada pelo P de 0,030. Não houve diferença entre os grupos quanto à frequência cardíaca, quanto à pressão arterial diastólica e quanto ao índice de massa corporal. Ao ecocardiograma, os idosos apresentavam menor fração de injeção do ventrículo esquerdo e maior diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo em comparação com aqueles não idosos, também possuindo uma diferença estatisticamente significativa. Assim, quando foi realizado o teste ergométrico, a capacidade funcional foi menor nos pacientes idosos em relação aos pacientes não idosos. e por fim, não observamos, não houve diferença entre os grupos quanto ao nível de atividade física. Então, nós podemos concluir que, em relação a esses grupos, como o nosso objetivo principal, essa comparação entre os pacientes idosos e idosos, os nossos resultados sugerem que, mesmo mantendo os níveis de atividade física e de vida diária semelhantes, os pacientes idosos com cardiopatia chagásica, eles vão apresentar um pior desempenho nos parâmetros cardiovasculares em relação àqueles pacientes não idosos. Então, visto isso, estratégias direcionadas para essa população, elas devem ser desenvolvidas, principalmente pela escassez, como disse inicialmente, de estudos voltados para a população de idosos com cardiopatia chagásica. Por fim, gostaria de agradecer a organização de todo o evento do Sintegra e a Universidade Federal dos Vários de Echchon em Bucuri e a todos os autores que participaram deste trabalho. Muito obrigado. Olá, meu nome é Matheus Ibeiro Avila, sou aluno do curso de fisioterapia da Universidade Federal dos Vários de Echchon em Bucuri e vou apresentar o trabalho intitulado Tele-Reabilitação de Pacientes com Insuficiência Venosa Crônica e Relato de Experiência. Também participou deste estudo o autor Henrique Silveira Costa, que também é da Universidade Federal dos Vários de Echchon em Bucuri. Então, a princípio, a insuficiência venosa crônica, também conhecida como IVC e como o próprio nome já remete, é uma doença vascular e ela tem elevada prevalência que geralmente ela vai cursar com também várias limitações funcionais em diferentes níveis de manifestações clínicas. E o tratamento baseado em exercício físico é uma terapêutica indicada para esses pacientes. Mas, se a gente for pensar nesse período de pandemia da COVID-19, muitos pacientes não realizaram esses exercícios nesse período. Contudo, através do nosso projeto de extensão, linha de cuidado do paciente com insuficiência venosa crônica, ele teve como objetivo verificar essa adesão ao tratamento e o nível de satisfação dos pacientes avaliados pelo atendimento fisioterapêutico, que, por sua vez, foi feito de forma remota devido a esse período da pandemia. Com isso, foram inclusos no estudo 46 pacientes com insuficiência venosa crônica, sendo que a maioria era do sexo feminino, representada por 95%, com uma média de idade de 48,9 e um padrão de 12,8 anos, e com a classificação clínica de 0 a 6, o CEAP, de 0 a 6. Com isso, no período presencial, antes da pandemia da COVID-19, nós conseguimos avaliar nesses pacientes a força muscular de membros inferiores através de testes, a amplitude de movimento de tornozelo e a qualidade de vida relacionada à saúde. Então, após esse período da pandemia, nós tivemos que reestruturar esse projeto, então, esses pacientes passaram a ser atendidos de forma remota, semanalmente, através de ligação de telefone. E, com isso, nós conseguimos trabalhar estratégias de educação e saúde e também esses pacientes recebiam cartilhas e orientações. Sendo que, pegando esse compilado, a gente conseguiu orientar esse paciente quanto à sua condição de saúde e as suas repercussões, como também atuar junto deles através dessas cartilhas que possuíam orientações para realizar esses exercícios dentro de casa, sem oferecer nenhum risco a eles quanto à exposição ao vírus no período de pandemia, esses pacientes eles conseguiam, através de orientações e cartilhas, realizar exercícios em casa. Sendo assim, foram avaliados também a satisfação desses pacientes quanto ao atendimento, de forma que foi aplicada uma escala numérica de 1 a 10, sendo que ela foi avaliada como baixa quando esse paciente ele classificava de 1 a 3, moderada de 4 a 7 e alta de 8 a 10. Devido ao nosso atendimento ter sido acontecido de forma remota, eles preencheram um formulário online e para evitar qualquer tipo de viés, ele foi sem identificação. com esses nossos resultados, uma amostra total de 35 pacientes que completaram no mínimo 3 meses de tratamento, avaliaram a satisfação ao atendimento como alta, 18 pacientes representando 51,4%, 14 avaliaram como moderada e 3 como baixa. Com isso, nós podemos concluir que os resultados sugerem que a reabilitação por ferramentas remotas pode sim ser um instrumento válido para tratamento dos pacientes, baseando na satisfação dos usuários. Porém, nós devemos ter uma cautela com essa modalidade de tratamento devido à adesão moderada dos participantes. Desde já, queria agradecer imensamente a organização Sintegra e a Universidade Federal do Svai Jekchon e Mucuri e os autores que colaboraram com esse estudo. Olá, sou Sebastião Júnior, sou mestrando doença, sou o professor Márcio Marçal. Vou falar então sobre o projeto piloto, a criação de um jogo educativo sobre a Sars de um jogo educativo. O programa nacional de organização para o PNI vem aumentando sistematicamente o rol de vacinas que são administrados ano após ano. Além das mudanças, existem as atualizações, as mudanças do calendário vacinal e, enfim, diversas modificações que são realizadas. Isso torna-se cada vez mais complexo e, inclusive, pode até ser propício para os chamados erros pragmáticos, que são erros advindos da não apropriação da técnica correta, como as dosagens, as administrações, esquemas, enfim. Isso tudo, então, torna-se um desafio para a aprendizagem de vacinas. E para que haja um avanço oportuno na forma de ensino sobre vacinas, é necessário que haja modelos educacionais recentes que complementem estratégias atuais, que se embasem nas ciências e nas tecnologias emergentes. A enfermagem vem se apropriando muito desse campo da tecnologia. Sempre surgem artigos novos com sites, criação de aplicativos, enfim, tudo isso a enfermagem tem se propiciado bastante nos últimos anos. estratégias, existem diversas estratégias. Uma delas é o Serious Gainer, que são tecnologias do tipo de jogos, mas eles não são voltados para o interferimento em si com a maioria dos jogos, e sim para uma finalidade específica, principalmente para o ensino, que tem o aperfeiçoamento desses, que elas vêm ganhando espaço nos últimos anos. Principalmente porque eles abordam assuntos teóricos e práticos e as pessoas que estão ali, elas têm a capacidade de, que estão fazendo uso, elas têm a capacidade de testar o seu conhecimento antes mesmo da prática clínica mesmo. Então, ou seja, desenvolver softwares educativos tem, artigos mostram que tem, tido sim uma, certas vantagens nesse tipo de ensino através de softwares desenvolvidos, e o ensino torna-se mais atrativo, interessante, podendo ser uma ferramenta eficaz para o ensino, como também o caso das vacinas, em que você pode incluir diversas formas de testar o conhecimento daqueles que estão em fase de aprendizado. e com o aumento então dos dispositivos móveis às plataformas mobile e a forma como o conhecimento vem crescendo a forma como o conhecimento é disseminado através destas. Então, isso torna-se cada vez mais corriqueiro o uso de tecnologias para o ensino alinhadas tendências, então de plataformas que são adaptáveis para o uso, como é o caso dos smartphones. Então, mediante a isso, esse trabalho ele fez o desenvolvimento de um aplicativo tipo Serious Game, o qual os profissionais às vezes poderão testar mesmo seu conhecimento sobre vacinas, dosagens, dias de administração, esquema, enfim, pois muitos às vezes estão na área clínica, mas eles ainda têm certa dificuldade mesmo por N razões que realmente venham que são fatores dificultadores para o aprendizado sobre vacinas, ainda mais com as questões que vacinas sempre estão se atualizando. Então, essa tecnologia faz parte de um outro projeto que foi do Tio Piloto em qual foi desenvolvido um software para o ensino de vacinas e foi validado, mas esse software estava apenas disponível para desktop e ele foi validado por oito profissionais, pesquisadores e 22 alunos e eles acharam muito interessante essa parte do quiz como sugestão eles deram para que essa parte fosse criado um aplicativo para dispositivos móveis. Então, para desenvolver isso, a gente vai estar utilizando o Asta Professional que é um do Asta Community a ideia o Microsoft Visual Studio versão 2019 utilizando a tecnologia Xamarin e a linguagem de programação será a C Sharp Tendo em vista o trabalho que foi desenvolvido ele foi importante para ter uma ideia sobre como poderia ser construído esse aplicativo que é o que nós estamos propondo agora e espero que a construção desse aplicativo torne sua ferramenta mais utilizada no processo de vacinação e que esse processo se ocorre com menos falhas possíveis. Obrigado. Olá, eu sou a Ana Luíza, eu sou discente do curso de farmácia da UFVJM e hoje eu vim falar um pouco sobre o trabalho que eu realizo juntamente com a Ludmilla Fernandes que é discente da medicina e com a professora Delba Fonseca no serviço de modiálise da Santa Casa de caridade de diamantina. Esse trabalho diz respeito aos medicamentos especializados e lá a gente faz uma estratégia para otimizar a documentação de solicitação desses medicamentos no serviço de hemodiálise. Então, a doença renal crônica ela é um desafio para a saúde pública mundial e ela pode comprometer de forma irreversível a função renal de uma pessoa. Ela causa necessidade então de uma terapia renal substitutiva que pode ser tanto o transplante renal quanto a hemodiálise. sendo que a hemodiálise é a mais comum e os pacientes que eles estão em diálise eles geralmente eles necessitam de utilizar medicamentos de alto custo que são medicamentos de difícil acesso que requerem uma série de documentações para poderem serem repassados para os pacientes para eles poderem ser dispensados. No Brasil para um paciente ter acesso a essas medicações é necessário que eles se enquadrem dentro dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas sendo que esses protocolos eles têm como objetivo estabelecer a inclusão ou a exclusão dos medicamentos bem como também os mecanismos de monitoramento avaliação e acesso ao componente especializado da assistência farmacêutica que é onde são dispensados esses medicamentos os medicamentos portanto eles só vão ser dispensados para os pacientes se esses pacientes se enquadrarem nos critérios estabelecidos nos protocolos e entregarem toda a documentação necessária comprovando que eles se enquadram então esse trabalho que a gente faz no serviço de hemodiálise ele é uma estratégia para otimizar essa documentação de solicitação desses medicamentos juntamente à superintendência regional de saúde de Diamantina esse trabalho ele vem então para contribuir para operacionalizar as práticas clínicas do serviço de hemodiálise daqui da Santa Casa de Caridade de Diamantina que atualmente ele atende cerca de 23 municípios do Vale de Equitionha com aproximadamente 143 pacientes então a gente vem para promover ações para poder otimizar essa documentação para que o paciente tenha acesso mais rapidamente à medicação que ele necessita e qual que é a metodologia que a gente emprega nesse trabalho ele é um trabalho descritivo exploratório que é realizado como eu já disse por mim Ana Luísa que sou estudante de farmácia e pela Ludmilla que é estudante de medicina e a gente faz isso lá no serviço de hemodiálise investigando todos os medicamentos especializados analisando todos os processos todas as receitas que os médicos passam toda a documentação dos pacientes desses 23 municípios né por meio do acesso do sistema integrado de gerenciamento de assistência farmacêutica que é o SIGAF a gente estuda e subsidia a elaboração de planilhas no Excel né pra podermos atualizar de forma sistemática e assim a gente conseguir acompanhar todo o processo dessa documentação então quais foram os resultados que a gente obteve a partir de todo esse processo todo esse trabalho a gente como eu já disse né a gente atualizou de forma sistemática os processos de 143 pacientes é e essa atualização da demanda foi feita sempre junto à Superintendência Regional de Saúde de Diamantina uma coisa que é importante dizer também que esse trabalho ele está dentro do projeto que a gente faz dentro do serviço de hemodiálise que é intitulado como Fique Atento Recebeu Seu Medicamento e Agora que ali a gente faz todo toda a análise tudo que envolve os medicamentos do cisternando de hemodiálise e da assistência farmacêutica da atenção farmacêutica aos pacientes a gente faz dentro desse projeto então a gente analisou os processos de seis medicamentos que é a alfopoetina o sacarato de hidróxido férrico o calcitriol o paracalcitol o sinacalcete e o savelamê e além disso também analisamos a desferroxamina que foi que a gente observou ela em apenas um paciente a gente observou que não teve nenhuma interação com esses medicamentos foi um fato bem positivo aqui a gente tem um gráfico que mostra a quantidade dos processos por pacientes em azul a gente consegue analisar os pacientes que não tem processo em laranja pacientes que só possuem um processo em amarelo os pacientes que possuem dois ou três processos geralmente é a alfopoetina juntamente com o hidróxido férrico em verde os que possuem quatro ou mais processos e esse roxo que é um paciente que possui todos os processos a gente pôde concluir a partir dessas informações e pelas ações que foram desenvolvidas que a gente observou impactos positivos dentro do sistema de hemodiálise já que a gente contribuiu para que tenha uma melhor segurança na dinâmica da assistência farmacêutica que os pacientes possam ser mais bem orientados e que otimize realmente esse processo de documentação para que os pacientes consigam mais rapidamente e da melhor forma possível ter acesso aos medicamentos que eles necessitam aqui os nossos agradecimentos a universidade e a santa casa e muito obrigado Olá a todos meu nome é Amanda Clarecida Silva Cruz e vou apresentar o trabalho intitulado Liderança na Enfermagem um relato de experiência esse trabalho foi produzido por mim e pela professora doutora Ana Paula Zepedo M docente do departamento de ciências básicas da UFP Jotain a competência de liderança ela é essencial para o enfermeiro devido as ações de coordenar gerenciar planejar tomar decisões supervisionar a equipe de enfermagem para a prestação de um cuidado de saúde qualificado diante disso é importante o desenvolvimento dessa competência durante a graduação sendo essa prevista nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em enfermagem apesar dela ser reconhecida tal importância ela ainda sofre alguns desafios durante a graduação dentre eles a gente pode pontuar a distância entre a prática e teoria que vão interferir no desenvolvimento dessa competência e também a priorização das práticas assistenciais em detrimento de disciplinas e conteúdos que vão fazer o ensino e aprendizagem da competência de liderança diante disso o presente trabalho ele vem para refletir por meio de um relato de experiência como as atividades extracurriculares de representações acadêmicas vivenciadas durante a graduação de enfermagem podem ser efetivas para o desenvolvimento da competência de liderança traça-se de um relato de experiência em que foram descritos sob o olhar qualitativo que abordou a problemática desenhada ou a partir de instrumentos descritivos e observacionais sobre os aspectos vivenciados vivenciados por mim uma acadêmica de enfermagem entre maio de 2017 e maio de 2021 nas atividades e representações de estudantes no início da minha graduação eu fui representante de turma e como vocês podem ver na ilustração abaixo a gente trouxe uma linha de tempo das atividades que eu vivenciei durante a graduação após eu ter sido representante de turma eu ingressei no centro acadêmico como vice-presidente e juntamente ao centro acadêmico eu participei do colegiado de curso da enfermagem até 2020 além disso eu participei de dois projetos de extensão um na instituição de instituição hospitalar daqui da cidade de Diamantina que era no núcleo de segurança do paciente e gestão de risco que integrava o ensino e o serviço e também participei de um projeto de extensão chamado pesquisação no processo de construção de conselhos locais de saúde a atuação de líderes comunitários que foi uma comunidade também aqui da cidade de Diamantina além disso em 2020 no final de 2019 início de 2020 eu ingressei na empresa júnior de enfermagem a cuidar como secretária e em 2021 eu participei da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher que é onde eu participe atualmente e também em 2021 eu fui monitora na unidade curricular de introdução à saúde coletiva essas foram as atividades que eu participei durante a minha graduação aqui a gente demonstra traz algumas imagens para demonstrar essas atividades as duas primeiras da esquerda são referentes ao centro acadêmico a primeira da esquerda é da recepção de calor que foi um evento que o centro acadêmico de enfermagem fez e eu estava na coordenação a do lado é a confraternização no final da gestão a imagem à direita refere a empresa júnior de enfermagem a cuidar que foi durante uma dinâmica e uma reunião da empresa e a imagem abaixo foi durante a monitoria da unidade curricular de introdução à saúde coletiva a partir desse relato de experiência a gente trouxe foi possível fazer algumas reflexões e essas reflexões a gente pôde reconhecer os desafios que foram enfrentados ao longo dessa trajetória assim como as diversas aprendizagens que eles trouxeram como o interesse na busca de resolução de conflito o desenvolvimento da comunicação que a literatura até traz quão importante é o enfermeiro ter uma boa comunicação e quando se compara a acadêmica que iniciou a faculdade em 2017 e a acadêmica que os falam hoje o desenvolvimento dessa comunicação ela foi bastante expressiva graças a essas atividades vivenciadas além disso a habilidade de trabalhar em equipe que a gente sabe quanto na saúde se faz importante o trabalho em equipe na literatura a gente pode ver isso comprovadamente e diversas dessas atividades eram equipes diferentes em momentos diferentes então eu precisava ter essa habilidade de trabalhar em equipe além disso também o desenvolvimento de habilidades administrativas a literatura ela traz o quão importante é ao enfermeiro ele ter essas habilidades administrativas e burocráticas ele entender essa parte tanto a parte da gerência e a liderança ela vem ajudar nessa questão a gestão de pessoas e recursos materiais o planejamento estratégico a visão de futuro ou a visão de empreendedorismo o empreendedorismo hoje era uma área que está em crescimento em diversas áreas e em enfermagem não é diferente e durante a empresa júnior eu tive oportunidade de vivenciar isso além da responsabilidade o comprometimento e a vivência na docência por meio da monitoria acadêmica por fim trata-se de reconhecer valorizar o desenvolvimento dessa e de outras competências e habilidades que são parte do processo e que necessita também de uma orientação e supervisão para permitir olhar para a vivência de maneira valorizar os desafios e as dificuldades como parte do aprendizado hoje eu sei que eu não sou uma líder na minha totalidade e a liderança se faz em um processo mas eu estou faz parte da minha identidade eu estou em processo de desenvolver essa liderança e graças das atividades eu pude desenvolver um pouco a mais essa competência e essas habilidades dessa forma registrar essa experiência tornou possível a aprendizagem para ambas as autores tanto a acadêmica quanto a docente porque uma vez que acreditamos que a reflexão ela permitiu a acadêmica a reconhecer a minha própria trajetória reconhecer os meus desafios e a docente de se perceber como parte desse processo conduzindo essa reflexão muito obrigada pela atenção e esse é meu contato Olá meu nome é Diego e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Perfil de Pacientes do Programa Multiprofissional em Reabilitação Comunar da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales de Ujequitinhonha em Mocuri o STJN esse trabalho foi composto por Diego Xavier Ana Luísa Rodrigues Gabriela Pereira Bárbara Pinheiro Ana Júlia Macedo Alexia Ferraz Cléria Nunes e Vanessa Lima esse trabalho será composto em algumas partes que são os objetivos os métodos os resultados e a nossa conclusão o objetivo desse projeto desse estudo foi compreender qual o perfil clínico dos pacientes que participaram ou que ainda frequentam o Programa Multiprofissional em Reabilitação Comunar na Clínica Escola de Fisioterapia da UFVJM entre os anos de 2010 a 2019 bom esse projeto era realizado por meio da análise de prontuários de 2010 a 2019 essa análise era realizada em salas privativas da Clínica Escola de Fisioterapia apenas com os integrantes do estudo para manter assim o sigilo dos pacientes apenas com a equipe do projeto os critérios de inclusão desses prontuários foram os pacientes de ambos os sexos qualquer faixa etária diagnóstico médico de doenças obstrutivas restritivas e outros quaisquer comorbidades respiratórias e como critério de inclusão foram os prontuários que não possuíam o diagnóstico médico as informações que foram coletadas desses dos prontuários foram o diagnóstico a sua idade o sexo o tipo de alta recebida podendo ser alta administrativa fisioterapêutica supervisionada ou ainda estar em tratamento fisioterapêutico e a cidade onde esse paciente reside todas essas informações após serem coletadas foram passadas para para tabelas padronizadas bom por meio dos nossos resultados obtivemos um total de 120 prontuários elegíveis para esse estudo desses 33,33% foram do diagnóstico de DPOC 47,50% tiveram asma e 1,6% desses prontuários representaram pacientes com pneumonia rinite sinusite e atelectasia pulmonar tivemos uma prevalência do sexo masculino sobre o feminino com uma diferença de 58,33% para indivíduos masculinos e 41,66% para mulheres a média de idade desses pacientes foram de 44,47% 111 pacientes residiam em zona urbana e 8 desses pacientes dos 120 residiam em zona rural e percebemos que além da cidade de Diamantina onde há clínica escola de fisioterapia o programa atende outras 11 cidades sendo elas a própria Diamantina Curvelo Itamarandiba Outro de Magalhães Presidente Kubitschek Inhaí Felício dos Santos Seiro Datas Carbonita Mendanha e Gouveia no quesito alta tivemos alguns dados para isso obtivemos 30% de altas fisioterapêuticas quando os objetivos e o plano de tratamento conseguiu alcançar as metas propostas entre pacientes e terapeuta altas administrativas representaram 37,50% e muitos desses casos foram devidos problemas de locomoção para chegar até a clínica escola 11,66% desses pacientes ainda continuavam em atendimento na clínica e 17,50% dos prontuários analisados não possuíam essas informações descritas Bom concluímos que o trabalho gratuito realizado pela equipe formada por docentes e discentes do oitavo período de fisioterapia ofereceu e ainda oferece uma oportunidade de reabilitação para diferentes diagnósticos de comorbidades relacionadas ao aparelho respiratório atendendo pacientes de diferentes cidades que residem em zonas urbanas e rurais de diferentes cidades com isso eu encerro essa apresentação o meu muito obrigado Olá meu nome é Gabriela e eu vou apresentar o trabalho intitulado YouTube como uma fonte de educação para pacientes com fibrose cística uma análise de conteúdo de mídia digital além de mim os autores do estudo são Diego Mendes Xavier e Vanessa Pereira de Lima a fibrose cística atualmente ela é reconhecida como uma importante doença genética sendo seu diagnóstico realizado principalmente por meio da triagem neonatal a fibrose cística ela afeta células que produzem muco suor e suco digestivos e isso faz com que esses fluidos eles se tornem espessos e pegajosos esse muco espesso então que se forma ele bloqueia as vias aéreas repercutindo em infecções repetidas e inflamação nos pulmões além do pulmão outros órgãos também podem ser afetados como pâncreas e o trato digestivo estudos anteriores eles demonstraram que a internet ela está entre os principais meios para a busca de dados por parte de pacientes que apresentam alguma comorbidade sendo a utilização da internet uma fonte de informação que é classificada como rápida e de fácil acesso o YouTube ele se configura então como uma das principais ferramentas para a busca de conteúdo apresentando diversas variedades de vídeos frente ao fato de que os conteúdos divulgados compartilhados no YouTube possuem um grande número de acesso pela população tanto do Brasil como mundial entende-se a necessidade de avaliar a qualidade do material vinculado à plataforma do YouTube acerca da doença fibrose cística sendo assim o objetivo do nosso estudo ele foi investigar quais os vídeos mais relevantes presentes no YouTube abordando o tema fibrose cística e quantificar os dados disponíveis nesses vídeos o nosso estudo foi um estudo transversal realizado no período de 25 do 10 a 26 do 10 selecionando então os 50 primeiros vídeos em inglês e os 50 primeiros vídeos em português totalizando 100 vídeos os critérios de inclusão foram que todos os vídeos eles teriam que ser vídeos gravados em inglês e em português com livre acesso no referido sítio da internet utilizando os seguintes termos na barra de pesquisa cística e fibrosis e fibrosis cística os critérios de exclusão foram vídeos que não se relacionaram com a fibrosis cística vídeos duplicados parcial ou totalmente e vídeos que não estiverem no idioma inglês ou português a partir então dessa busca e da seleção dois pesquisadores eles coletaram e analisaram de forma independente as características de cada vídeo caso necessitasse as discrepâncias elas seriam resolvidas por um terceiro avaliador as informações coletadas nos vídeos então foram o título do vídeo a duração em minuto em segundos número de visualizações número de curtidas e descurtidas número de comentários a origem dos vídeos então quem publicou aquele vídeo se foi um profissional da saúde se foi um paciente se foi um acadêmico o assunto desses vídeos se ele abordava definição tratamento diagnóstico a intenção do vídeo se ele tinha como intenção informar sobre a doença dar um depoimento de um paciente o tipo de vídeo se era um vídeo aula uma entrevista um programa e se esse vídeo ele recomendava a busca de um profissional da saúde os resultados então após a análise 12 vídeos em português e 4 em inglês eles foram excluídos por não se encaixarem aos critérios de inclusão sendo selecionados então 82 vídeos 38 em português e 46 em inglês dos vídeos em português pode-se observar uma média de 30.951 visualizações 1458,9 curtidas 22,2 descurtidas 54,6 comentários e uma média de duração de 9 minutos e 53 segundos já nos vídeos em inglês pode-se observar uma média de 376.306 visualizações 4.464,2 curtidas 129,8 descurtidas 435,4 comentários e uma média de duração de 10 minutos e 44 segundos nos vídeos em português nós podemos observar uma prevalência de vídeos provenientes do canal do YouTube com N de 13 sendo que 9 são pacientes que possuem a doença e falam sobre o tema aqui nós temos o gráfico do critério de origem dos vídeos em português destacando-se em sua maioria aqui em azul os vídeos do canal do YouTube mas também podemos observar os vídeos que são provenientes de canal de televisão usuários leigos que falam sobre o tema profissionais da área da saúde acadêmicos universitários hospital ou institutos que falam sobre o assunto dentre esses vídeos eles abordaram em sua maioria a definição da doença e o seu tratamento eles tinham como a intenção informar sobre a fibrose cística por meio de entrevistas e videoaulas quando se tratava de recomendar um profissional da saúde 21 vídeos cumpriram esse papel já nos vídeos em inglês podemos observar uma prevalência de vídeos também provenientes do canal do YouTube com N de 16 sendo que 10 são pacientes que possuem a doença e falam sobre o assunto aqui nós temos o gráfico de critério de origem dos vídeos em inglês destacando aqui em amarelo os vídeos do canal do YouTube mas também percebemos que hospital fala sobre o assunto também usuários leigos profissionais da área da saúde sites de assistência médica universidades e em sua maioria eles também abordam sobre a definição da doença e o seu tratamento a maioria tinha como intenção informar sobre a fibrose cística por meio de entrevistas quando se tratava de recomendar um profissional da saúde a maioria não falava sobre o assunto com um N de 30 e somente 16 vídeos recomendaram a procura de um profissional da saúde concluímos então que dessa forma observou-se que os vídeos sobre a fibrose cística eles possuem grande número de visualização e que os inscritos em sua maioria gostam dos vídeos publicados uma vez que o número de curtidas ele supera o de descurtidas conclui-se portanto a importância da disseminação de um conteúdo de qualidade sobre a fibrose cística em uma mídia social muito utilizada pelo mundo como uma forma de aprendizado e de conhecimento sobre a vida desses pacientes essas são as referências muito obrigada esse trabalho intitulado essa cidade geográfica com serviço de amodiales no Vale de Jequitinhonha no Estado de Mães Gerais vai ser apresentado por mim no time no Albino Fernandes e contou com a participação na elaboração da Ana Luísa Sousa Afonso e dela Conceita Santos todas as três da Universidade Federal dos Valos de Jequitinhonha e Mocuri Vários autores apontam essa cidade geográfica como um fator limitante na prestação de cuidados e saúde principalmente relacionados ao serviço de hemotiálise na terapia renal substitutiva pois os pacientes precisam comparecer ao serviço pelo menos três vezes por semana para tratamento adequado da condição clínica tendo em vista que todos esses atos de estudos abordam o impacto nos valos do Jequitinhonha e Mocuri procurou solucionar essa limitação por meio de um estudo abrangendo 24 municípios que são assistidos no serviço de hemotiálise da região as ferramentas utilizadas nesse trabalho foi o Google Maps e My Maps para a laboração do uso do mapa e do cálculo da distância e do tempo gasto do município de residência desses pacientes até o serviço de hemotiálise e foram também avaliados alguns dados como o tamanho populacional e densidade demográfica dos municípios em questão extraídos pelo site do IBGE para comparação os valores de TGAM total e certificado de segunda renda longevidade e educação extraídos pelo programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e a distância e o tempo de deslocamento para as seções de hemotiáris aqui temos o mapa delimitando os municípios abrangidos pelo serviço de hemotiáris do Vale de Aquitianha e Mucuri que estão em azul e em preto está o município de Tiamantino a população total é de 316.459 habitantes a área geográfica total é de 19.237 quilômetros quadrados como avaliou-se isoladamente a densidade populacional de cada município foi observado uma densidade populacional de 4 a 36 habitantes por quilômetros quadrados nessa tabela é possível observar que grande parte dos municípios se apresentou uma tamanho populacional considerado pequeno 9 municípios se apresentou menos que 5 mil habitantes 6 municípios se apresentou de 5 mil a 10 mil totalizando a maior parte dos municípios estudados em questão com menos de 10 mil habitantes quando avaliou-se o índice de desenvolvimento humano municipal para os municípios avaliados em questão observou-se que 9 municípios apresentou o IDHM considerado baixo que vai de 0,550 a 0,599 esse valor é considerado um pouco alto e preocupante pois embora não seja a maior parte dos municípios em questão são os municípios que fornecem o financiamento para o deslocamento dos pacientes do município de residência até de um antigo onde será feita a cessão de amortiados 15 dos municípios apresentou o IDHM considerado médio que é de 0,600 a 0,699 apenas um município apresentou o IDHM considerado alto 0,700 a 0,799 que foi o município sede do serviço de amortiálise que é o município de diamantina quando avaliou-se a distância percorrida pelos pacientes do município de residência até o serviço de amortiálise por mês observou-se que a maior parte dos municípios tem que percorrer de 5.000 a 5.999 quilômetros para a cessão de amortiálise que é considerado uma distância alta quando avaliou-se o tempo gasto para as viagens por mês do município de residência até o serviço de amortiálise 5 municípios foram apontados como um gasto maior de deslocamento gastaram quase 4 dias de viagem com um intervalo mínimo de tempo gasto e 7 municípios gastaram em um intervalo menor que 36 horas que dá equivalente a um pouco mais que um dia quando a gente tenta comparar essas duas tabelas tanto o IDHM quanto a distância percorrida a gente observa que 40% dos municípios dos indivíduos dos municípios em questão tem a IDHM em baixo e tem que percorrer grande parte do trajeto considerável elevado que é em mais de 5 mil quilômetros por mês apresentando uma porcentagem de 40% quando procurou-se avaliar os fatores que contribuíram para pior IDHM dos nove municípios que apresentaram IDHM baixo totalizando 38% dos municípios estudados observou-se que o nível educacional da população foi considerado o subíndice de pior desempenho com valor de 0,389 a 0,497 seguido da renda per capita que ficou entre 0,567 a 0,590 em relação ao cálculo do exercício do índice a longevidade não apresentou grande divergência entre todos os municípios estudados nesse mapa temos o estado de Minas Gerais delimitado segundo os índices de vulnerabilidade social apresentados pelos municípios aqui a gente tem o município de Belo Horizonte quando vamos para o norte do estado observamos uma piora dos indicadores de vulnerabilidade social e é nessa região onde que estavam os municípios que são atendidos no Vale de Equitinho Hemocurim para o serviço de Hemotiálise isso é preocupante pois nós conseguimos ver desde a condição socioeconômica do município que foi considerada ruim como também o nível educacional que tem impactado negativamente para o tratamento dos pacientes em Hemotiálise que são pacientes considerados um estado de saúde mais complexo e também uma população com maior vulnerabilidade que precisa ser observado durante a oferta de serviços de saúde nesse trabalho foi possível observar que há limitações no acesso dos indivíduos dos municípios em questão ao serviço de Hemotiálise em Diamantina tendo em vista essas disparidades encontradas é necessário que os serviços de Hemotiálise se preparem para minimizar essas iniquidades por meio de uma oferta de saúde adaptada à condição da população local eu agradeço a oportunidade de um Legenda Adriana Zanotto